o importante é que você não se engane sobre a natureza do problema não se engane a ditadura que a gente vive hoje no Brasil não é uma criação nacional é algo parido com apoio estrangeiro claro que há um oportunismo danado aí mas é parido com apoio estrangeiro de organizações e de instituições completamente desconhecidas eu vou citar para vocês alguns atores aqui dessa estratégia como é que eles atuam para que vocês tenham uma noção do que a gente está enfrentando e aí vocês podem entender melhor essa lei e o que eu estou dizendo aqui vou começar pelo departamento de estado americano o departamento de estado americano ele é uma espécie de maestro dessa orquestra de influência e a atuação dele vai muito além da diplomacia tradicional porque ele é um coordenador de esforços que vão permeando os diversos setores da sociedade um exemplo concreto disso é esse que a gente cita na lei o consórcio para eleições e fortalecimento do processo político o CEPES que é um programa da agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional que é uma agência do governo federal americano agência do governo e o foco desse consórcio para as eleições e fortalecimento do processo político é aparentemente fortalecer os processos democráticos mas na verdade ele serve como um meio para a implementação de medidas de controle de informação alinhada com o interesse desse blob desse deep state deep state é o estado profundo são aquelas pessoas que estão encrustadas no estado o que é o deep state? todos esses agentes do FBI são deep state no Brasil, Polícia Federal troca o Bolsonaro o Fábio Schor vai continuar delegado da Polícia Federal e ele está lá a Denise, que era antes dele está lá, acho que está no STJ esses caras estão lá aí manda para o outro lá que ajudou o Alexandre no negócio do inquérito da Itália lá do aeroporto de Roma manda ele para a missão internacional ele está lá, ele vai voltar ele vai continuar sendo delegado esses caras são agentes profundos você não consegue tirar você pode elegir todos os senadores do PL todos os prefeitos do PL todos os vereadores todos os deputados e pô, transformar o Brasil na móp esses caras vão estar lá assim como eles estavam lá durante o governo do Trump opa, desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de Whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição então vejam por exemplo essa matéria de essa aqui vejam essa matéria de 2021 ou seja, três anos atrás o próprio TSE dizendo que a corte que a corte eleitoral estava integrando um estudo internacional contra a desinformação agora chuta aí quem promoveu esse estudo? quem pagou? quem bancou? quem promoveu? tcharam pois é o consórcio dos Estados Unidos o consórcio para eleições e fortalecimento do processo político fez isso usando o dinheiro do americano pagador de impostos algo que seria proibido caso a lei do não financiamento ou cumprimento da censura dos Estados Unidos seja aprovado e eu volto a dizer esse negócio de interesse do Deep State ele é diferente do interesse do povo ele é o interesse da agenda globalista de uma elite que controla esse Deep State ele não é o interesse do povo americano por isso que eu evito usar o termo às vezes posso usar mas evito usar interesses americanos falei do CEPs vou falar do USAID a agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional também tem um papel crucial porque embora ela se apresente como uma agência de desenvolvimento que é quando os Estados Unidos dão ajuda financeira para os outros países o USAID muitas vezes ele é um braço logístico do departamento de estado do pentágono e até mesmo da CIA no Brasil o USAID financia uma ampla gama de projetos centros universitários vários deles que financiam esse combate à desinformação lembra que a folha que a USP tinha um centro desse adivinha de onde é que vem dinheiro você tem os scholars legais os acadêmicos os juristas muitas vezes financiados por esses caras os fact checkers então você tem um monte de projetos que são montados projetos que recebem o financiamento tudo sob o pretexto de combater desinformação então você pega aqui por exemplo no site da USAID tá no site tá eles falam explicitamente sobre como ajudaram algumas das universidades públicas mais importantes do Brasil e providenciaram a formação no ensino superior de toda uma geração dos mais reconhecidos economistas do país ajudando também a construir infraestrutura elétrica de transporte e fortalecer a administração pública no Brasil olha o quanto que esses caras têm de influência e você nunca ouviu falar desses caras você nunca ouviu falar desses caras e você quer combater a censura eu quero combater a censura eu vou xingar muito no Twitter o que você sabe sobre o USAID eu não sei o que é o USAID National Endowment for Democracy já ouviu falar o National Endowment for Democracy ele já é em tese uma ONG uma organização não governamental mas é na prática uma extensão da política externa americana foi criado em 1983 porque a CIA antes disso podia fazer uma série de coisas teve uma série de comitês no congresso que reduziram o poder da CIA e eles criaram o National Endowment for Democracy e eles financiam atualmente várias organizações no Brasil por exemplo o Instituto Democrático Nacional nos Estados Unidos o NDI que inclusive o Hunter Biden já serviu como presidente o NED tem uma rede chamada D4D 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 é Design for Democracy no Brasil você tem dezenas de intelectuais advogados ativistas todos financiados bancados pelo dinheiro do pagador de imposto americano para financiar e promover lei de censura no Brasil quanto mais você pesquisar mais complexo fica se você for na página do Design for Democracy você vai ver que eles escrevem que o objetivo deles é abre aspas juntar vozes da sociedade civil jornalista candidatos a cargos políticos observadores eleitorais grupos marginalizados e outros praticantes da democracia a plataforma de mídia social e outras empresas de tecnologia e continuo a Design for Democracy age como mecanismo de correção entre democracia e atores de direitos humanos para garantir que as companhias de tecnologia respondam as ameaças que democracias enfrentam e para garantir que seus produtos são benéficos às democracias ao redor do mundo e aí você vai ver a lista com que eles de quem eles com quem eles dialogam vê a lista deixa eu abrir aqui você conhece alguma dessas empresas a Cloudfair é aquela que entregou o X para o Alexandre Google e Meta são simplesmente os maiores apoiadores de campanha da censura das redes sociais comprovado pelo fato de que até hoje o meu primeiro canal Paulo Figueiredo Oficial continua banido pelo YouTube por causa de uma ordem ilegal do Alexandre e comprovado também pelo depoimento do dono da Meta o Mark Zuckerberg que admitiu ter trabalhado em colunio com o governo Biden para censurar o discurso na pandemia a Microsoft é a empresa cujo fundador é um dos maiores globalistas e um dos homens mais ricos do mundo até hoje o Bill Gates quase todas as iniciativas de esquerda no mundo hoje tem financiamento da fundação Gates e você tem até mesmo o X nessa lista lembrando que já foi revelado por vários documentos internos da empresa que antes e aliás pelas reportagens do próprio Glenn Greenwald na Folha que antes do Elon Musk comprar a plataforma quando ainda era Twitter eles cooperaram ativamente com a ditadura no Brasil e com a censura nos Estados Unidos durante a pandemia quando a gente fala que o sistema é foda parceiro é disso que a gente está falando esse é o sistema como o Tropa de Elite ele te explica o sistema da propina do narcoestado do Rio de Janeiro eu estou te explicando o sistema da censura no Brasil o sistema da censura no mundo que passou anos sem ser percebido e isso acabou agora pelo menos para quem tiver o mínimo de saco de tentar entender as coisas porque é um emaranhado de filme entra a CIA também eu sempre digo que quando entrou a CIA porque o negócio foi teoria da conspiração e eu sou o cara que tenta fugir das teorias da conspiração mas eu estou mostrando aqui para vocês com reportagens com imagens com os dados você corre atrás do que eu estou dizendo você tem a CIA obviamente nunca está oficialmente envolvida mas ela tem uma influência através das ONGs com que ela trabalha você pega o Atlantic Council eu cito especificamente o Atlantic Council no meu depoimento no congresso ele basicamente é a base teórica forneceu toda a base teórica de toda a censura do Alexandre no TSE do Atlantic Council do conselho do board do Atlantic Council sete membros são ex-diretores da CIA sete eu nem sabia que a CIA tinha sete ex-diretores vivos os sete estão da diretoria do Atlantic Council e então você vê a CIA ela também intervém indiretamente em questões relacionadas a política de informação no Brasil e eu vou botar aqui pra vocês olha pra você porque eu trago a CIA e eu acho que eu estou maluco ainda não fiquei completamente eu sou até maluco mas eu sou maluco de estar expondo esse tipo de coisa você fala assim ah eu não acredito gente o fato de você o Olavo falava esse troço direto o argumento de muita gente pra te contradizer é a própria ignorância mas eu nunca ouvi falar disso eu falo mas tá aí meu filho tá a matéria da Veja antes do primeiro turno das eleições do Brasil se alertou o Bolsonaro pra não questionar as eleições do Brasil diz agência informação dada pela Reuters e aí é o que eu falo do whole society do whole society vocês tem que entender Atlantic Council tem que entender o que é Atlantic Council financiamento anual desde 11 diferentes agências governamentais dos Estados Unidos 11 os caras recebem financiamento de 11 agências diferentes dos Estados Unidos incluindo departamento de estado incluindo pentágono ele basicamente é um intermediário entre os interesses do deep state e a implementação das políticas de censura no Brasil deixa eu botar isso aqui pra vocês por exemplo olha aqui ó dentro do Atlantic Council enquanto o Brasil investiga o papel do Bolsonaro no 8 digamos assim os Estados Unidos devem expulsar isso foi matéria do Atlantic Council em 18 de janeiro de 2023 pouco mais de uma semana fazendo referência ao período em que o Bolsonaro estava nos Estados Unidos dentro das eleições de 2022 você tem o texto ainda com uma afirmação do Bolsonaro que abre aspas alimentou os manifestantes com a sua retórica falsa e negacionista isso é dentro da matéria da ONG vocês acham que o Globo e o restante da mídia tiraram a narrativa deles de onde? vocês descobriram agora quem pauta a mídia porque você nunca parou para pensar que subitamente todo mundo começa a repetir o mesmo discurso? como é que pode isso? eu sempre ficava pensando assim eu passei anos tentando entender esse troço eu perguntava até para o falavo isso mas como é que pode? agora hoje eu entendo o mestre mandou é aquela brincadeira do mestre mandou o mestre é o Atlantic Council sete diretores da CIA financiamento de onze agências americanas o último pilar dessa história para você entender é o Pentágono o Pentágono é o departamento de defesa o ministério da defesa americana e aí o próprio Pentágono financia o programa de pesquisa em universidade brasileira apoiando organizações que trabalham no combate à desinformação isso é um exemplo do Pentágono é o financiamento do Pentágono para o Atlantic Council então você pega aqui por exemplo esse processo financiamento do Pentágono do Pentágono para o Atlantic Council de quem a gente estava tratando agora há pouco que atua como um dos verificadores confiáveis do TSE fonte o próprio TSE essa fonte que vocês estão vendo na tela é do próprio TSE TSE totalmente documentado documento em inglês no TSE documento em inglês no TSE que lista os parceiros do programa permanente de combate à desinformação da justiça eleitoral aí nessa lista a gente tem uma série de partidos como o Antigo Democratas acho que é União Brasil agora PC do B PRTB progressistas republicanos agências de fact-chessing como agência aos fatos e a cereja do bolo na próxima página deixa eu ver se esse aqui o laboratório digital de pesquisa forense do Atlantic Council por isso que a gente cita o Atlantic Council na lei do não financiamento do cumprimento da censura no exterior vocês estão entendendo até onde vai a toca desse coelho é exatamente por isso que a lei do não financiamento ou cumprimento de censura no exterior é tão importante você tem os ratos expostos quem manda no Alexandre está exposto e o Alexandre ainda mais exposto é atacar o problema na raiz a gente está tirando o recurso de quem banca essa palhaçada toda com o dinheiro do pagador de imposto americano gente que está enriquecendo o que a gente quer então é que os parceiros da ditadura as ONGs as associações os grupos sociais os jornalistas que munem a ditadura de informações de documentos de mão de obra de recursos de discurso de reportagem a gente está drenando eles financeiramente que é justamente o que o Alexandre faz com a gente justamente o que o Alexandre faz com a gente justamente o que o Alexandre quer que você fique impedido de financiar pessoas como eu só que o que eu faço está as claras aliás tudo que eu disse que ia fazer eu fiz as claras eu disse tudo que eu ia fazer eu falei o que eu ia fazer eu falei o meu plano transparência agora eu não sou agente público eu faço o que eu quiser eu não ganho não tenho nenhum ganho pessoal só tenho perda pessoal nem estou no Brasil podia estar de novo de férias e aí você eu falo para você ter cuidado com o que você está acompanhando tem gente que passa o dia inteiro fazendo piada no X ha 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 chacota etc e resolver os problemas eu nunca falo de bala de prata eu não falo de bala de prata eu não falo de tic tac eu não falo vem aí o acontecimento vai mudar tudo não só que onde a gente está vem onde a gente está a gente fez o impossível a gente trouxe a pauta da ditadura brasileira para os Estados Unidos é esforço é trabalho duro e aí mas não vai dar em nada mais uma bala de festim senta aí no seu sofá fica aí fazendo porra nenhuma agora agora as pessoas têm opções limitadas de ajudar a Deus tudo que eu faço vocês têm que dar glória não é o Paulo Figueiredo vocês têm que dar glória a Deus porque eu vou fazendo as coisas elas vão acontecendo parece uma coisa meio que quase que mágica eu chego no lugar não conheço ninguém não sou ninguém não tenho mandato quem que sou eu um jornalista do Brasil vai chegar aqui para falar com a gente sobre censura o que a gente tem a ver com isso aí você vai lá vai conversando com vai conversando com o outro né Olavo ensinava como fazer isso aí você vai conversa com outro convencimento ele fala com um cara do Brasil ele fala com um cara de uma ONG aí as coisas vão Deus vai colocando a mão dele a providência vai agindo você faz por amor ao próximo você faz e você confia que Deus vai agir para fazer o melhor você pode fazer isso você também dentro das suas possibilidades de ação ação Obrigado.